O Everton, Jorge, Guga, Patrick de Paula e Dudu. Essa é a seleção que tanto eu quanto o Zé Roberto acreditamos ser capaz de colocar o Brasil de novo no caminho das vitórias e trazer o hexacampeonato pra gente. E essa convocação da seleção brasileira, hein? Jogo caça-níquel, esses jogos amistosos aí que não representam nada com tanto tempo ainda, até uma competição oficial, a Copa do Mundo tá longe pra caramba. E o povo tá com o saco cheio, não aguenta mais, não aguenta mais. Vamos deixar de ser ingênuo, gente. Vamos deixar de ser ingênuo. O povo se pergunta, tem coisa por trás disso, não é possível. Não é possível, será que tem mesmo? O povo fica assim, você acabou de falar pra mim aqui. Ué, eu demito. Eu demito. Se eu sou presidente da CBF, eu demito. Então, o Gabriel Jesus falando que foi convocado por um merecimento e tal, mas na verdade, ele pode até ter o seu mérito, mas ele não tá em alta. Não, merecimento, se fosse merecimento, ele pode ser convocado por qualquer coisa, Celso. Está na convocação por qualquer coisa. Menos por merecimento nesse momento. O Neymar não tive nenhuma surpresa. Isso é óbvio que ele seria convocado. Técnico da seleção é refém do Neymar. Técnico da seleção é refém do Neymar.